Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, galera, vou falar com vocês sobre algo muito, muito, muito sério mesmo É sobre sua saúde, tá? Fica até o final aí, que em breve eu falo mais E roda a vinheta! Bom pessoal, eu quero chamar a sua atenção para este carro aqui, galera Reparem nesses bancos de couro como eles estão cheios de mofo, bactéria, fungos, ácaros Que aqui estão, que se proliferaram nesse banco aqui, galera Bom, vamos lá Antes de mais nada, quero pedir para vocês aí se inscreverem, beleza? E é o seguinte Quando você pegar um veículo dessa maneira, dessa magnitude aqui, galera Sempre usem EPIs Máscaras, tá? Luvas Porque o cheiro aqui, galera, está muito forte O meu nariz começou a escorrer, começou a me dar um pouco de dor de cabeça É que eu estou fazendo um vídeo para vocês aqui Tá? Então eu preciso estar sem máscara Senão eu estarei com a máscara aqui, tá? Só vou fazer aqui rápido E já vou pôr a máscara de volta, beleza? Mas, bom, vamos lá Mofo, então, galera Como eu disse no começo Isso aí são fungos, bactérias, micro-organismos, tá? Que aos olhos nu a gente não vê Porém, esse veículo aqui chegou numa... Como eu posso dizer Numa complexidade aqui tão enorme Que ficou visível para nós vermos Porque eles se proliferaram aqui, tá? E como esse veículo que ficou por muito tempo Sem o dono andar com ele Ele ficou fechado numa oficina, certo? Sem abrir, sem arejar Sem abrir as portas, né? Sem arejar, sem tomar um pouco de luz Então, o Mofo, ele gosta disso mesmo De lugar que não tenha vento, que não tenha ventilação Ambiente escuro, tá? Como esse carro também aqui é todo surfilmado Onde ele estava era coberto Então foi o ponto crucial, o ponto ideal Para que esse Mofo que se proliferasse, tá? E para isso, galera Para poder fazer esse procedimento Que não é qualquer produto que vai resolver isso aqui, não, tá? Vocês têm que utilizar produtos que têm ação bactericida, beleza? Produtos que vão atingir diretamente aqui no Mofo, tá? E para isso, galera A gente vai utilizar isso aqui, ó Esse cara aqui O Sintra Ele remove 99,9% de bactérias, fungos, acros Enfim, todos esses tipos de sujidades aí Esses micro-organismos que aos olhos nus a gente não vê Mas que faz um mal danado para nós, tá? Para a sua família Então pense muito bem, tá? Você, dono do seu carro aí Você que vai fazer o procedimento nesse veículo Por isso que eu digo para vocês Tomem sempre bem cuidado, tá? Para vocês não pegarem uma doença respiratória Alergia, algo do tipo, tá bom? E uma outra coisa, galera Eu sei que não tem como você saber Quando que você vai parar de usar o seu carro Mas assim É... Sempre, antes de você for guardar o seu carro Em um galpão Em uma oficina Algo do tipo Sempre tente fazer pelo menos uma higienização antes Tá? Para não chegar nesse ponto Porque o cliente O que acontece? Ele não fez isso antes Vai fazer após, tá? Mas pode ser que Alguma coisa aqui No veículo Seja no banco Seja no painel Seja no carpete Alguma coisa pode ser que fique É... Ainda, tá? Pode ser que ainda fique a mancha Pode ser que fique a marca, tá? Eu tenho certeza que algum ponto desse carro aqui Vai ser irreversível Para a limpeza, beleza? Como eu disse para vocês, tá? Quando você pegar um veículo assim Tem que fazer a higienização interna completa do carro Bancos Principalmente os cintos, tá? Teto Colunas Carpete Painel O carro todo, galera O carro todo mesmo E principalmente também a oxitantização Porque a oxitantização, galera Que vai fazer a purificação do ar Vai fazer a limpeza do ar aqui Do ambiente, tá? Ajudando em si A matar e eliminar Todos os fungos e bactérias Que como eu disse para vocês Como eu disse para vocês Aos olhos nus A gente não vê Beleza? Bom, galera Vamos lá, então Então Como eu disse para vocês A gente vai precisar de um produto cintra, tá? Aqui está numa diluição De 1 para 10, beleza? Você vai precisar também De uma escova de sapateiro, tá? Antes, pessoal O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma aspiração Vão fazer uma limpeza Nessas costuras aqui Tá? Para remover Essas poeirinhas Beleza? Então, ó Vou esborrifar o produto aqui Sobre o banco Vou fazer essa metade aqui E aqui, galera O produto vai começar a fazer A sua flotação Ele vai começar A trabalhar em cima das bactérias Ó, meu nariz está até Está escorrendo aqui, ó Tá? Por isso, galera Como eu disse para vocês Usem as luvas Usem os EPIs, tá? Máscara e tudo mais Bom, vou aguardar aqui Um minutinho aqui Mais ou menos Para o produto fazer Só a flotação Após isso, então, galera A gente vai fazer A esfregação, beleza? Eu já esfreguei Já que acabou A bateria do celular aí Tá? Mas, é Não tem segredo Aqui na questão A esfregação, ó Sempre fazem Movimentos horizontais E verticais Galera Olha isso aqui Vem comigo Olha a cor disso, pessoal E um banco de couro, ó Olha quanto mal Não pode fazer isso aqui Para você Para o seu cliente De verdade, pessoal Minha cabeça está doendo Minha esposa está doendo A cabeça também aqui A minha linha está queimando Meu nariz está Está escorrendo Faz muito mal isso aqui E olha que eu não tenho Essas alergias de renite Senugite Senugite Essas paradas aí, sabe? Bom, enfim Agora com o pano de microfibra, pessoal Ó Vamos fazer A remoção do produto aqui, ó E lembrando mais uma vez, galera Para esse tipo aqui, ó Não tem como escapar Desculpa, pessoal É que está Foda mesmo Não tem como escapar, tá? Você tem que utilizar um produto Que tenha ação bactericida, pessoal Aqui a questão não é só a limpeza Aqui Nesse veículo aqui A questão também é a remoção E eliminação de fogos e bactérias, tá? Então Tomem atenção no produto Que você for utilizar aí, tá? Porque caso ao contrário Se ele não tiver essa ação As bactérias ainda Elas permanecerão aqui Tá bom? Olha a cor que está isso aqui Sujinho, não? Se necessário, pessoal Vai ser Vai ser Vai ter que realizar Um outro Uma repetição aqui, tá bom? Vai ter que aplicar o produto novamente E fazer a esfregação de novo Olha isso aqui, galera Parece que está criando vida Esse negócio aqui, até Meu Deus do céu Muito semestre Agora vamos deixar secar um pouco aqui E vamos ver Como que ficou Se vai ficar com alguma marca Se vai ficar ainda sujo Se ficar sujo A gente vai repetir a operação aí, beleza? Pronto, pessoal Está finalizado, então, tá? Como eu disse pra vocês A limpeza aqui Foi feita Foi feita também A ação bactricida, tá? Combatemos aqui diretamente Com fungos e bactérias, beleza? Após feito todo o veículo Iremos fazer a oxitantização Beleza? Que é uma máquina Que ela gera ozônio E vai combater diretamente também Os fungos e bactérias Que estão no ar Do veículo aqui Tá bom? Após isso Iremos fazer a hidratação do couro Depois de tudo feito a higienização De todos os bancos Tá? E é isso, galera Está pronto O intuito desse vídeo aqui Foi mais para explicar pra vocês O que você deve fazer Quando pegar um veículo Desta maneira, tá? Recapitulando Te lembrando Que você não deve utilizar Qualquer tipo de produto Tem que ser um produto Que tenha ação bactricida Fechou? Pra mais dicas como essa, galera É só você se inscrever No nosso canal aí, tá? Se você tiver alguma dúvida Deixe nos comentários abaixo E é isso aí, galera Temos uma página também No Instagram lá DR Ducha de Rua E lá é Dica em Tempo Real Fechou? Valeu Tamo junto E a próxima Um próximo vídeo Tchau